É isso aí pessoal, já estamos aqui já, já cheguei aqui no aeroporto de Puerto Iguaçu E interessante que o lance do carimbo lá do passaporte acabou mesmo, não tem mais Eu recebi um por e-mail né, acabei de receber aqui no celular Mas realmente não tem mais o carimbo ali, já foi, aqui na Argentina já foi Outra coisa também é o lance da tomada Cheguei aqui agora para colocar o celular, já no limite ali, aí fui ver agora aqui, olha a tomada daqui Aí maior sorte que tem um espacinho na lateral para colocar USB Vou ter que organizar essa parada, vou ter que comprar para esse adaptador quando chegar lá em Buenos Aires Mas é isso aí, fica a dica Então é isso aí pessoal, é outra coisa também que você está vindo lá de Foz do Iguaçu né, o valor da passagem para cá Ficou em 10 reais né, da passagem lá da rodoviária de Foz do Iguaçu até Porto Iguaçu Aí chegando em Porto Iguaçu que o ônibus ele não traz até o aeroporto, ele leva até Porto Iguaçu Aí chegando ali, na verdade em Misiones né Aí chegando ali você pega o ônibus né, mais um ônibus, é o último guichê E ficou ali o ônibus dali, Misiones até aqui, ficou em 1.300 pesos, não sei quanto dá isso Me ajudem aí, né E eu nem tinha na verdade, quer dizer, na verdade o cara falou 15 reais, isso aí Dá uma olhada no aeroporto aí galera Essa aqui é a área de embarque aqui do aeroporto de Porto Iguaçu aqui Pequenininho o aeroporto, mas é maneiro Bem organizado, bem padronizado, bem bonito aqui Então vou daqui a pouco, às 7 horas, 19 horas, vou aí para Buenos Aires Chegar lá 8h30, 8h50 Quando eu chegar lá eu gravo mais vídeos para vocês aí, beleza? Alô nômades, vocês que ainda estão com dúvida ainda sobre o curso Vocês que ainda estão aí com dúvidas, que vocês ainda não se decidiram Eu recebo muitas mensagens ali no Instagram, a galera perguntando Tá, mas como que é, o que é a jornada nômade, né? Então vou dizer aqui para vocês, galera A jornada nômade, ela não está focada num curso, né? Propriamente dito Na verdade, a jornada nômade é um estilo de vida, né? O que eu faço aqui, na verdade, é mostrar o meu dia a dia Que é esse, né? Tipo, eu trabalho de onde eu quero Viajo, que é uma coisa que eu sempre gostei de fazer, né? E trabalho juntamente aí com o marketing Eu já estou... Outra pergunta que me falem também Ah, quanto tempo você já está nessa parada aí? Gente, eu já estou no marketing desde 2017 De 2016 para 2017 E eu fui aprimorando, né? Com o tempo, lógico, né? Não comecei assim já fera Eu cheguei a perder dinheiro no início ali, né? Fazendo anúncios errados e tal Mas, com o tempo, a gente vai aprendendo Vai vendo que aquela coisa é... Existe uma fórmula, sabe? Não é dizer que tipo, 100% das vezes vai dar certo Mas existe uma fórmula para que dê certo, assim Então, isso é o que tem no curso Quando você adquirir o acesso à jornada nômade Você vai ter acesso a esse material, assim Tipo, completo, né? Tudo já mastigado, tudo ali Já prontinho para ser executado Você só vai pegar, copiar e colar, né? E, como eu falei, na verdade não é assim O curso está ali, vai fazer você crescer ali Na área do marketing Mas o grande lance, na verdade, é você viver essa liberdade Você viver essa coisa de você hoje estar aqui Amanhã você estar em outro país Enfim Talvez você não tenha interesse em sair do país Queira ficar pelo Brasil mesmo E... E está tudo certo, né? O mais importante é Aonde você está Em qualquer lugar, seja onde for Você está operante Você tem um celular, você tem um notebook Você trabalha, né? Sem a necessidade, assim De você Se dedicar horas Para um determinado trabalho Tipo, oito, nove, dez horas por dia Até mais Ou então você trabalhar com outra pessoa Que aí já é uma coisa assim Chega a ser até insano, né? Você trabalhar Né? É... Ceder O seu dia inteiro Para uma pessoa Para um patrão, entendeu? Eu acho assim, cara Tipo, que nos padrões de hoje Com todas as informações que tem aí Se você ainda está nesse processo Cara, eu peço para você, cara Saia hoje disso, entendeu? É... Peça demissão e vai, cara Vai... Vai procurar uma outra... Um outro caminho, entendeu? Dá tempo ainda A jornada nômade Ela traz essa segurança para a pessoa É... Ontem Eu fiz um vídeo lá em Foz do Iguaçu Né? E... Eu fui no Parque das Aves Ali eu fiz um vídeo bem bonito Está bem legal Se você quiser Vou deixar o card aqui em cima Cara É... É aquilo ali que eu falei Entendeu? É essa leveza Você está... É... Imerso assim, sabe? Com a natureza Viajar faz muito bem Sempre fez, né? É... A gente sabe que A realidade do brasileiro Não é fácil É difícil você viajar, né? Você ter recursos para viajar Mas a jornada nômade está aí Para... É... Fazer essa virada de chave, entendeu? Fazer que você entenda Que não é esse bicho de sede de cabeça Não, você tem que dar o start Depende de você É você que vai tomar a decisão de Ai, agora eu quero mudança Agora eu quero Andar pra frente Agora eu quero, sabe? É... Evoluir Né? E cara, eu não troco a minha vida por nada Agora... Tipo esse papo... Ah... Às vezes a pessoa pergunta Pô... Tu está rico? Está milionário? Não tem nada a ver com isso, gente É... Não é a grana Lógico que a gente precisa do dinheiro Se é um dinheiro você não faz nada Né? Mas não é só o papo da grana Porque tipo assim Se você ficar focado só no dinheiro Você não vai ter felicidade Entendeu? Faça o seu serviço Faça o trabalho certo Põe em prática aquilo que está ali Que você vai ver que o dinheiro vai vir Vai aparecer, entendeu? E... E... E ao mesmo tempo você vai estar assim Imerso ao mundo, assim Sabe? O planeta Hoje eu estou aqui Amanhã eu vou pra Portugal Hoje eu por exemplo Eu estou aqui Estou indo pra Buenos Aires Né? De lá de Buenos Aires Na quarta-feira eu já estou indo pro Ushuaia Lá no fim do mundo Né? Mas de lá eu não sei Talvez eu já vá direto pra Tailândia Estou vendo ainda Mas assim É um estilo de vida, gente É um estilo de vida Você só vai entender Você só vai ter essa virada de chave Se você fizer parte da nossa comunidade Tá? Eu não tenho vídeos assim No Youtube Ensinando marketing Nada disso Tudo que é relacionado Ao marketing Vinculado com a jornada Tá no curso Né? Você não vai ver vídeo nenhum Meu ensinando Nada na internet Até porque eu entendo que O que é de graça O ser humano ele não valoriza O que é de graça As pessoas vão falar Não, mas pô Na internet tem um monte de gente ensinando Será que tá ensinando mesmo? Será que eles estão entregando 100% do que é a fórmula certa Pra você chegar e fazer e dar certo? Né? É... Você tem que entender Que as pessoas que estão ali Colocando ali aquelas aulas ali Ele tá dando só um tira gosto Entendeu? Só um aperitivozinho Entendeu? Mas o curso mesmo O caminho das pedras Eles não passam, né? Então eu tô aqui pra mostrar pra você Esse caminho Pra você poder viajar Desbravar o mundo mesmo Entendeu? E... E... De uma forma tranquila Você conduzir tua vida Né? Você pode dar um conforto Pra sua família Né? Independente de se você É casado ou não A jornada nômade é pra todo Pode ser pra você Pra sua esposa Pode ser pra você e teu filho Você pode comprar o curso E presentear Um parente seu Dando acesso a essa pessoa Né? Passando informação Então é isso gente Então... É... Se esforce Né? É... Assistam os vídeos Acompanha aqui o canal Vá ali Já clica ali no... No... No se inscrever Ativa o sininho Pra você poder estar recebendo Esses vídeos Assim que eu postar Já cair aí No seu celular Já subir a notificação Pra você não perder nada Olha vai ter vídeos maravilhosos Agora a gente vai pro Ushuaia Né? Vou passar por Buenos Aires De lá talvez eu já vá direto Pra Tailândia Da Tailândia Já tô esquematizando Pra ir pro Egito Então assim cara Tem muita coisa E vocês tem que fazer parte disso Tá gente? Vamos lá É... Se esforça Entendeu? É... Eu coloquei um valor até simbólico Né? Um valor pra que todo mundo possa participar Né? Você tem ali o acesso A plataforma né? Que é pela Hotmart Você tem sete dias pra você Entrar ali Ver se é isso mesmo que você quer Entendeu? Eu tenho certeza que você vai gostar Poxa São mais de mil alunos Já... É... Cadastrado já na... Na... Na Jornada Nomad Entendeu? Muito depoimento A galera por feliz da vida Entendeu? Então assim É uma comunidade que só tá crescendo É uma comunidade que ela só anda pra frente Ela não tá... Retrocedendo Entendeu? É pra frente Né? E só tá faltando você Né? Pede tempo não Clica aí O link tá aí embaixo Né? Faça parte Dessa Jornada Nomad Que tá mudando vidas aí Mudando vida Com esse estilo de vida Que eu tenho apresentado pra vocês Tá bom gente? Tamo junto Tá? Essa jornada é nossa Vamo que vamo Tchau 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 Bora rapaziada Vamos embora Vamos embora Vamos lá para a jornada. Olha que coisa linda, gente. Ali nas Argentinas. O nosso está ali, Flybond. E é a primeira vez que eu vou voar pela Flybond. Vamos ver, vamos fazer esse teste aí. Uma aeronave padrão na 737. Agora vamos avaliar o serviço. Uma hora vai avaliar o serviço. Vamos embora. Coisas lindas. Coisas lindas. Boa tarde. Boa tarde. Vamos lá, gente. Vamos embora. Aí, ó. Se liga. Pessoal, cada vez mais fica mais complicado de você viajar. É o espacinho que tem, ó. É muito difícil de ficar a perna. Cada vez mais a galera imprensada. Mas é isso. Complicado mesmo. E não tem, pelo que eu estou vendo, não tem lugar para carregar o celular. Não tem, não tem carregador USB aqui. Tomado USB. Então é isso aí. Fica aí essas primeiras impressões. Até daqui a pouco. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. . 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 Vamos lá. Vamos lá.